A resposta das preces será, Senhor, ouvi-nos e atendê-nos. Senhor, ouvi-nos e atendê-nos. Senhor, vós continuamente, ultimais, meu nome, adivai-nos, o vosso adivai o vosso povo, prendendo que a sincronalidade e a dimensão constitutiva da igreja, e nela todos os batizados são chamados a participar. Nós vos suplicamos, Senhor, ouvi-nos e atendê-nos. Vós, governais o céu e a terra com bondade, sensibilizai o coração dos nossos dirigentes, para que priorizem iniciativas de promoção da vida e dos mais fragilizados. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos e atendê-nos. Vós, é o Cordeiro de Deus, a quem queremos seguir. Suscitai nas comunidades pessoas generosas, que se comprometam com a defesa da vida em todas as suas fases. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e atendê-nos. Nosso corpo é membro de Cristo, de santuário e do Espírito. Ajudai-nos a valorizar e respeitar todas as pessoas, começar pelas crianças e idosos. Nós vos suplicamos. Senhor, ouvi-nos e atendê-nos.